Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 75, versos 6 e 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. O Salmo 75 é uma espécie de um hino de celebração e gratidão. Ele é atribuído ao maravilhoso livramento que o rei Ezequias teve do exército assírio. A mensagem de ameaça que o rei Ezequias recebeu do rei da Assíria foi Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? O que ele estava dizendo era o seguinte Se nenhum Deus de todas as nações foi capaz de deter a força e o poder do rei da Assíria, quem é o Deus de Israel para livrá-los de minhas mãos? A história nos conta que a vitória de Deus contra ele foi esmagadora, pois Deus abateu o orgulho e a prepotência dele e dos seus 185 mil soldados e libertou o seu povo de maneira grandiosa. Essa é uma história fantástica que os capítulos 36 e 37 do livro de Isaías relata com detalhes. É maravilhoso pensarmos como Deus age para com aquele que é humilde, submisso e confia em sua total soberania. O triste é que muitas vezes, em meio às nossas batalhas, achamos que somos capazes de vencer sozinhos, que temos a força, a estratégia e nos esquecemos de que não é do Oriente, do Ocidente nem do deserto que vem a nossa libertação e o nosso auxílio. Ele vem de Deus, o justo juiz, que abate aos arrogantes e prepotentes e exalta os que são humildes e que colocam a sua confiança nele. Eu gosto de uma citação do livro Mensagem aos Jovens, página 105. Ellen White diz assim, Mal fazemos ideia da força que possuiríamos se nos ligássemos à fonte de toda a força. Não falemos, portanto, em nossas fraquezas e deficiências, mas em Cristo e seu poder. Quando falamos no poder da onipotência, o inimigo é repelido. A medida que nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. O conselho é claro. Não devemos concentrar-nos em nossas fraquezas e deficiências, mas deveríamos falar no poder da onipotente, porque somente dessa forma o inimigo é repelido. Que coisa maravilhosa! Eu não acredito num Deus que hoje tenha menos poder do que o Deus que libertou o povo de Israel do exército do rei da Síria. Eu creio num Deus que tem o mesmo poder e é capaz de restaurar casamentos, reconstruir sonhos perdidos, curar doenças incuráveis, resgatar pessoas do mundo das drogas, do crime, da falência espiritual, etc. O que precisamos é agir como Ezequias agiu, confiarmos inteiramente no poder e na força de Deus e com humildade reconhecermos que a nossa força, o nosso auxílio, a nossa libertação não está em nós, mas está em Deus. Eu não sei qual é o exército que está marchando contra você, como também não sei onde você tem buscado auxílio e força, mas uma coisa eu sei, e isso a Bíblia nos disse hoje, não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o nosso auxílio. Ele vem de Deus, o justo juiz, que abate aos arrogantes e prepotentes e exalta os que são humildes e os que colocam a confiança nele. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, obrigado porque do Senhor vem a nossa força. Quantas vezes buscamos saída para as nossas dificuldades no Oriente, no Ocidente, no deserto, ou em tantas coisas ou pessoas, mas a Tua Palavra nos disse hoje que o Senhor é o nosso libertador, que o Senhor é o nosso auxílio, que é do Senhor que vem a nossa força, que é do Senhor que vem a coragem, que é do Senhor que vem a nossa audácia para prosseguirmos. Então, Senhor, nos ajude, nesse dia, a olharmos com confiança para o que o Senhor pode fazer em nossa vida. Liberta-nos, Pai, do sentimento de que nós temos a força, de que nós temos a estratégia, de que nós temos o poder, de que nós temos o caminho certo. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos que o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso poder. É com esse sentimento que nós queremos nos colocar nas Tuas mãos mais um dia. É com essa certeza que queremos começar a nossa jornada nesse dia. É com essa confiança que nós queremos avançar, sem medo do que virá pela nossa frente. Pai querido, segure as nossas frágeis mãos, fortaleça os nossos frágeis pés. É com esse sentimento que nos entregamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus extraordinário. Então, não perca tempo. Busque essa força, busque esse poder. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, compartilhe esse vídeo, multiplique esperança, multiplique essa confiança na vida das pessoas também. Um grande abraço, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho